Fala minha rapaziada, fala todo mundo ligado aqui no canal Jandé Fute, um abraço para todo mundo, saudações, sempre bom ter vocês aqui para comentar sobre futebol e dessa vez eu vou falar sobre série B e sobre os preparativos para a final, a grande finalíssima da Copa do Nordeste entre esporte e Ceará, mas antes eu vim aqui perguntar e aí como é que vocês estão, queria agradecer a vocês pela audiência que vocês estão dando aqui no canal, é um incentivo a mais inclusive para que eu continue aqui mantendo essa pegada sem dúvida, beleza? Mas desde já agradeço a presença dos senhores e senhoras que estão sempre aqui comentando e eu gosto de quando vocês comentam porque aí eu vou interagindo com vocês e isso é muito bom, eu gosto de opiniões, seja contrárias, seja iguais, eu gosto, eu gosto de compartilhar isso com vocês, aqui é um canal democrático para vocês, beleza? Bom, eu vim falar aqui sobre esses dois, essas duas coisas, série B e a Copa do Nordeste, mas antes eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative notificações, mande para os grupos de WhatsApp, mande para os grupos do Facebook, que é importante para que a gente possa expandir o conteúdo e a gente possa trocar uma ideia muito maior com mais pessoas aqui sempre, beleza? Mas vamos começando pelo mais próximo, né? Série B, o esporte estreia na Série B amanhã às três e meia da tarde, provavelmente, eu não tenho essa informação, mas provavelmente é o jogo que possa passar na TV, porque a gente sabe que Série B é dia de sexta, sábado, terça, mas esse jogo do esporte que vai ser especificamente, vai ser a estreia, vai ser no domingo e a gente sabe que no domingo a Série B tem dois jogos fazendo essa grade, então eu acho que o jogo que vai ser o jogo da TV, até porque o esporte tem camisa, tem audiência, tem torcida, na Série B, me corrija se eu estiver errado, o esporte é o maior time da Série B, na Série B desse ano, é o maior time que está competindo, então acredito eu que é o jogo que vai ser explorado na TV e sem dúvida vai ser bom para a gente acompanhar as reservas aí, provavelmente é o time alternativo, tudo por preparação para a partida do Ceará com o esporte na Ilha do Retiro, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas vamos lá, o que você faria, torcedor do esporte? Você botaria o time reserva, o time alternativa, você meteria o time titular também. O Ceará, ele chegou a fazer isso antes do primeiro jogo da final. O Ceará botou o time titular sem o Eric, botou o time titular no jogo contra o Ituano e o time perdeu o jogo e não se desgastou tanto para a partida diante do esporte. Inclusive, vocês viram, eu fui para lá, Fortaleza, cobrir esse jogo para vocês, fazer vlogzão para vocês lá. Quem quiser, quem não viu, não viu o vlog daqui de Fortaleza, no meu canal aqui, que eu fui com o Luiz, um abraço para o Luiz Heitor, que a gente foi para Fortaleza, eu, ele e João, pô velho, tem aqui, só é você procurar aí, vlogzão aí, do Castelão, da primeira final, acho que é um dos últimos aí, beleza? E aí você vê tudo na íntegra. Mas, enfim, até jogadores eu encontrei lá. Enfim, mas esse jogo agora vai ser um jogo muito importante e muito mais para o esporte, porque o Ceará, ele conseguiu a vitória no primeiro jogo de 2x1, beleza? Gol salvador, gol do título, o gol que vai dar um ânimo para o esporte, pode ser. Mas, sem dúvida, o Ceará tem essa vantagem e o Ceará vem para Recife com essa vantagem. Então, para o esporte é mais difícil. Então, tudo que o esporte precisar se precaver, se, vamos dizer assim, se resguardar para a próxima partida mais importante, afinal, a partida de estreia do esporte é importante não perder? É. Vocês estão vendo a tabela aqui que eu vou deixar da Série B? Os times já estão deslanchando. O Vitória está muito bem, o Guarani está bem, os times estão bem, o Botafogo está bem, os times estão bem, bem na competição. Então, o esporte tem que correr atrás. É o preço do sucesso. O esporte estava jogando campeonatos pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e teve que priorizar esses campeonatos. E aí, o pernambucano atrapalhou um pouco a questão do calendário e por isso que o esporte está atrás do prejuízo. O estadual do pernambucano, aqui de Pernambuco, foi o estadual que demorou mais para acabar. Então, é o preço do sucesso. Então, o esporte tem que correr atrás e tem que, de fato, vencer a primeira partida ou, pelo menos, não perder para pontuar. Mas não é terra arrasada se o esporte não conseguir a vitória, por exemplo. E aí, eu acho que dá para a gente amenizar um pouco, pelo menos, essa estreia. Mas, eu acho que o esporte tem que buscar, 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 perdão, os três pontos. No Horizontino, é um time montado pelo Eduardo Batista, ex-técnico do esporte, campeão do Nordeste com o esporte, campeão pernambucano com o esporte. Mas, conhece o escudo, conhece a tradição, o peso da camisa, mas, eu acho que o esporte tem condições, mesmo com o time em reserva, de buscar algum ponto, de buscar algum resultado, né? Eu acredito que a base vai ser utilizada também nesse jogo. com alguns jogadores da base. E é importante o esporte começar a dar essa tateada. Eu falei a Luiz, lá no canal dele, o que eu acho. Eu acho que alguns jogadores teriam que ser mais utilizados agora. Inclusive, o goleiro, o Jordan. O Jordan, para mim, teria que ter uma sequenciazinha para a gente poder ter uma medida. Se o Jordan ou o Renan tem alguma semelhança ou se ele tem uma qualidade a mais do que o goleiro Renan. Para a gente poder ter uma certeza de que isso possa ser uma troca mais à frente na Série B. Mas, de fato, o momento agora é focar no amanhã, no jogo importante, diante do Novo Horizontino, mas pensando, sim, que agora eu vou entrar no mérito da Copa do Nordeste. E por que eu vou entrar no mérito da Copa do Nordeste? Vocês viram isso aqui? Cara, esgotou os ingressos. Em poucas horas esgotou os ingressos na ilha. 27 mil já foram vendidos. E vamos cá para nós. Cá para nós. Quem conhece a Ilha do Retiro, foi para o jogo contra o Retro, viu que não tinha 27 mil. Não tinha 27 mil ali. Não tinha 26 mil ali. Tinha 30, 31 mil pessoas. E é fácil de explicar isso. Para os torcedorzinhos aí, tem alguns torcedorzinhos do Ceará, por exemplo, que estão fazendo compilados aí, falando mal da torcida do esporte, do estádio, falando que o esporte é soberbo, etc. Que não cabe numa coma a torcida. Primeiro, são 3,5 milhões de torcedores, em muitas pesquisas, inclusive, e constatado, constatado um tempo desse aí pelo GE, de que o esporte é uma das maiores torcidas do país. Está entre as 10 maiores torcidas. Isso aí já é para você, ou vocês que falam aí, torcida do Ceará, enfim, que diz que a torcida do esporte não cabe numa coma. Pelo amor de Deus. Qual foi a maior delegação que foi visitar numa final, o Castelão ali? Ou uma das maiores? Esporte no último jogo? Torcida do esporte foi de avião, como eu fui de avião. Foi de ônibus, foi de carro. Todo mundo foi para o jogo, de uma certa forma. Só faltou ir de barco. Se brincar, foi gente de barco para o jogo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, torcida do esporte, claro, isso é uma pequena parcela do torcedor do Ceará, não é uma grande parcela do torcedor que fala isso. Mas, de fato, o torcedor, o torcedor do esporte, está muito, realmente, preciso. E sabe que vai lotar a Ilha do Retiro, e sabe a capacidade da Ilha do Retiro. A gente sabe que, a Ilha cabe 35 mil. Mas, pelo estatuto, não pode dizer que cabe, não pode declarar que vai ter 35 mil ali. O último jogo, Esporte Retro, foi constatado um público de mais de 26 mil. E, quando se botou a câmera para a parte do torcedor do Retro, não tinha ninguém, acho que só tinha, sei lá, 20 pessoas ali, e toda arquibancada, que cabe mais ou menos ali umas 6 mil pessoas, vazia. Então, como é que cabe só 27 mil na Ilha, se tinha 26 mil declarado, mais de 26 mil declarado, com aquela arquibancada toda vazia? Então, gente, a gente sabe, torcedor do esporte, cabe mais de 30 mil pessoas na Ilha. E, certamente, nessa final, torcedor do Ceará, vai ter mais de 30 mil pessoas. Sem contar que o estádio do esporte é um estádio próprio, tá? É um estádio próprio, um estádio de Copa do Mundo. Enfim, estádio que cedeou a Copa de 50. É um estádio histórico. Mas, enfim, Copa do Brasil, que ninguém do Nordeste tem. Afinal, foi lá, na Ilha do Retiro. Então, se o Corinthians, que é um grandioso clube do país, não reclamou da Ilha do Retiro, por que a torcida do Ceará, ou quem quer que seja, tem que reclamar da Ilha do Retiro? Não são nada perto do Corinthians. E eles continuam fazendo essas birras aí, pelos vídeos. Mas, enfim, acredito eu, que vai ter 30 mil vozes na Ilha do Retiro, mesmo que não declarado. E, sem dúvida, vai ser uma grande festa. Já está organizando-se uma grande festa. E o esporte vai com tudo, sem dúvida, para cima do Ceará. Ah, o esporte vai ganhar do Ceará. Não sei. Eu não sei, se o esporte vai ganhar do Ceará. Certamente, possa ganhar. O poder da Ilha do Retiro, esse ano, é um algo constatado. Se você olhar lá, nos números, qualquer torcida, vai olhar de que o esporte só venceu na Ilha do Retiro. Esse ano. Então, fica difícil acreditar que o esporte vai perder o jogo na Ilha do Retiro. Mas, pode acontecer. O Ceará ganhou duas vezes. Sendo que o Ceará ganhou duas no Ceará. E não na Ilha do Retiro. Então, isso são fatores que a gente pode juntar para poder montar quebra-cabeças. Mas, o esporte vai sim com tudo para cima do Ceará. E já está esgotado os ingressos. E... não caber ou caber numa torcida pequena ou não caber numa Kombi como o ex-torcedor falou, também falar que a torcida é pequena, pelo amor de Deus. 2.500 torcedores foram lá para o Chile acompanhar o esporte colo-colo. Enfim... É só quem disputa a Libertadores que sabe isso. Beleza? Fui um pouco soberbo, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos que vamos. Esporte estreando na Série B e depois esporte com tudo na final da Copa do Nordeste.